Aumente a lucratividade e agilidade do seu ateliê com a plotter de recorte V740 Crafts da Visutec Crafts. Devido à agilidade do corte, você pode terceirizar seus trabalhos, produzir peças secundárias para a montagem de outro produto, como cortes de letras em adesivo, moldes para caixas, convites de casamento, extensio para fazer pinturas e muitos outros trabalhos que você pode terceirizar. Além disso tudo, com ela você consegue cortar PVC cristal, para produção de caixas para brindes. Ela vai agilizar bastante o trabalho em seu ateliê, pois ela é capaz de cortar de forma precisa e rápida uma grande variedade de materiais. Além disso, ela também pode ajudar na redução de desperdícios e no aumento da produtividade, tornando o processo mais ágil e econômico. Acesse agora! www.multivise.com.br e confira todos os detalhes deste produto.